Música O presidente do São Paulo, Júlio Casares, adotou o tom cometido em sua comemoração pela vitória no clássico contra o Santos no último domingo por 3 a 0 na Vila Belmiro pela oitava rodada do Paulistão Passada a partida, o presidente se manifestou nas redes sociais e fez questão de dar ênfase ao fato de o time ainda estar em formação Grande vitória com ótima atuação coletiva, entretanto o time está em formação e evolução, requer paciência Seguimos, escreveu Júlio Casares, em outra postagem, também fez questão de reforçar a união do elenco Após polêmicas de relacionamento entre comissão técnica, jogadores e funcionários do Citeira Barra Funda União e comprometimento, as imagens falam por si só Escreveu Casares Rogério Sene comemorou a atuação de São Paulo na vitória por 3 a 0 sobre o Santos no último domingo na Vila Belmiro pelo Paulistão O comandante destacou principalmente a jogada do segundo gol, marcado por Eduardo Contra Nele, o São Paulo saiu tocando a bola no campo de defesa e soube tocar a bola até lançar as redes do rival Muito mérito dos jogadores que tiveram boa movimentação à velocidade na troca dos passes Era uma conclusão clara ou uma penalidade Jogamos no máximo com dois toques e isso que tentamos trabalhar É extremamente gratificante, dá prazer, posso garantir que é o mais prazeroso jogar dessa maneira Para mim é gratificante porque trabalhamos todos os dias Tentamos criar um novo trabalho de passes, muita parede para construir com a bola no chão Com um gramado como esse, facilita, disse o técnico Rogério Sene também analisou a partida de São Paulo diante de uma equipe mais aberta como o Santos Jogar contra o Santos na casa do Santos é um time gigantesco Ele tem a obrigação de sair do jogo, não ficar defendendo com 10 na linha da grande área Hoje foi um time que te oferece mais espaços, é um time que bate de frente com você Finalizou! O São Paulo aguarda a chegada do volante Andrés Colorado ainda nesta segunda-feira O jogador deixa o Corto Luá da Colômbia e tem previsão de chegar ao Brasil nesta noite Ele irá ao Monobi para realizar exames médicos e assinar o novo contrato A gol apurou que o meio campista de 23 anos chega ao clube por empréstimo até o fim de 2022 com opção de compra O São Paulo terá que gastar 1,5 milhões de euros ou 8,7 milhões para adquirir 60% dos direitos econômicos do volante Andrés foi indicado pelo empresário André Cury ao São Paulo Que aprovou o nome após discussão entre Muricy Ramalho, Carlos Belmonte e a comissão de Rogério Sene Em 2021 Andrés defendeu as cores do Deportivo Cali e também da Colômbia Ele fez 44 jogos pela equipe com 5 gols e 5 assistências E aí